Olha aí galera, vai pegar, vai pegar, azulzão turma, pegou, pegou galera, e agora ficou, e é grande, e é grande turma, eu vi ele, olha o tamanho desse peixe turma, e é grande, é um monstro, é um monstro, é muito grande, é muito grande, olha o tamanho desse peixe galera, olha o tamanho desse peixe, segura a linha, foi embora, foi embora turma, puta merda, foi embora galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o Tucuna, pegou o bichão, pegou o Tucunaré galera, Tucunaré, e o bicho é bonito hein, olha a varinha turma, olha o Tucuna, vai pular galera, vai pular, ah Tucuna, ah Tucuna, ele tá levando, E aí 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 Amém. Pegou Tocou na areia, galera Perdi, turma Olha o tucunaré Vai pegar, galera Vai pegar Vai pegar, turma Pegou, galera Pegou Pegou, turma Olha o tucuna, galera Pegou o bichão Eu vi ele vindo, galera Eu vi ele vindo, turma E é bonito, hein Olha o tamanho do tucunaré, galera O bicho é bonito demais Pula, bichão Mais um pulo E vão tirar ele Antes que ele foge, turma Já perdemos um gigante Ele a gente não vai perder também, não Vamos pegar ele aqui, galera Tá na mão Tamanho do tucuna, turma Olha o tucuna que bonito Galera, eu diria Que é até o mesmo que eu já peguei Seria história de pescador Se fosse Só não vou falar que é o mesmo Porque aqui eu sei que tem muito, turma Mas que o bicho é bem parecido E é Boa, turma E vamos fazer a soltura Vamos fazer a soltura dele Foi pra vida Nem esperou soltar ele, galera Tchau 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 Tchau